Meu bem, se eu trouxe você, me segura mais em meus braços Não me deixa passar e saber que eu quero me sentir no meu ar Mas posso encontrar alguém lá fora e fazendo o que você faz Eu sou mal, sou mais feio e digo, eu posso voar, não voltar no lugar Um passar e o que eu não acostuma, viver forte na sua gaiola E quem sai todo dia voando, ele achou o mano, sobe e vai embora Meu bem, não deixe o seu passarinho Simplesmente sozinho, por quê? Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder Eu penso e eu trouxe você, me segura mais em seus braços Não me deixa passar e saber que eu quero me sentir no meu ar Mas posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz Eu sou mal, sou mais feio e sim, eu posso voar, não voltar no lugar O passarinho quando acostuma, viver longe da sua gaiola E quem sai todo dia voando, ele achou o mano, sobe e vai embora Meu bem, não deixe o seu passarinho Simplesmente sozinho, por quê? Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder